Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente, sexta-feira. 26 de fevereiro de 2016, Pedrão, hoje tem festa no AP. Sexta-feira sempre tem um Biri Night, um Comes e Bebes, é um rap, um rap alto. E vai acontecer, hein? Mas é, eu queria só saber uma coisa. O cara é o bandidão da paróquia, ele bate, ele estapeia, ele faz o que ele achar que deve fazer. Mas quando chega na hora em que a polícia enquadra o camarada, como é que ele faz, Pedro Mariano? Ô minha mãe, Lívia, ó. Ô mãe, ô mãe. Eu vou dizer uma coisa impressionante para vocês. Tem um sujeito que está aqui, inclusive, atrás dessa câmera, inclusive. Qualquer coisinha que faz para ele, parece prézinho. Ele já estica o beicinho e pede o que, Pedro? O nome é a mãe, Lívia, ó. Ô mãe, ô mãe. Olha o seu beóculo. Ai, meu Deus do céu. Todo, mas ninguém vem aqui para fazer uma fotografia comigo, né? Mas com o Four Fingers, todo mundo quer. Mas está achando que sou eu que sou. Dá um óculos, não é? Doutor Darcy Ribeiro, delegado responsável pela Delegacia de Investigações Gerais. No ar para falar com a gente, apreensão agora, informação exclusiva. Informação exclusiva. Informação exclusiva. Põe na tela para mim aqui agora, mostra aqui, por gentileza, a droga apreendida neste momento na Zona Sul de São José dos Campos. Vamos ver se consegue colocar agora aqui um montante, aqui no plasma, piu-piu. O que você, o que o doutor Darcy Ribeiro conseguiu apreender? A droga já foi enviada, cocaína. Olha só, olha a quantidade de cocaína apreendida agora. É informação exclusiva da Dizzy, olha só. Informação exclusiva. Informação exclusiva. Informação. E tem mais, olha aqui, não para por aí, isso aqui é maconha. Então, cocaína e maconha. Doutor Darcy Ribeiro, boa tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde aos espectadores. Doutor, aonde essa apreensão aconteceu? Claro, sei que foi no Campo dos Alemães. Que rua isso ocorreu? E quanto tempo a sua equipe vem monitorando esses camaradas para tirar de circulação essa droga, doutor? Isso aconteceu na Rua 8, ali no Campo dos Alemães. Nós estávamos monitorando o local, tentando identificar a casa onde ficavam guardadas as cargas para abastecimento da miqueira. A gente sempre tem o tempo reprimindo, prendendo os usuários, prendendo os traficantes, aqueles que atuam como vapor, mas hoje nós descobrimos a casa onde essas drogas eram guardadas. Entramos na casa, localizamos o dono da casa na rua, fomos com ele até a casa dele, já prendemos a quantidade de drogas. São 750 cápsulas com cocaína e 500 porções de maconha. São 750 cápsulas, 10 reais cada uma, vale 7.500 reais, mais a maconha, 2.500, só essa droga que apresentou aí, o valor dela é 10 mil reais. Doutor, quantos homens o senhor empregou nesta empleitada? Para não haver problema, eles estavam nos 6, 8 policiais lá no local, mas o rapaz foi preso, ele não ofereceu resistência, ele entendeu, a mulher dele estava grávida também, só para evitar qualquer problema, não houve nenhum tipo de problema, nada. Ele foi abordado, fomos até a casa dele. Doutor, eu vou preservar o nome aqui, até em respeito ao trabalho do senhor, mas qual a idade desse rapaz? 23 anos. 23 anos de idade. E ele, infelizmente, já era reincidente, já foi preso numa situação bem semelhante, cumpriu quase 5 anos de idade, corre e vai, provavelmente, cumprir mais 5. E a esposa grávida? A esposa grávida é uma filha de 5 anos. Meu Deus do céu. Doutor, parabéns de verdade pelo seu trabalho, dá um abraço em toda a sua equipe aí, porque o doutor Darcy Ribeiro é um homem que eu conheço há muito tempo, um policial exemplar na nossa cidade e faz parte da Corporação da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Parabéns, obrigado, doutor Darcy. Obrigado, Tony, bom final de semana, Rússia. Para o senhor também. Prisão, homicídio de dezembro. Em dezembro, mataram o cara. Em dezembro, o sujeito chegou lá com a arma, é você mesmo que eu quero, pá, 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 pá. E depois, quando a polícia chega e estoura a porta da casa dele, Pedro Mariano. Prisão, homicídio de dezembro. Com a minha mãe, é isso, ó. Ô mãe, ô mãe. Com a minha CBO, senhor. Com a minha CBO, se mata. Eu queria saber de quem é essa voz. O me deu B-O, o me deu B-O. De quem é essa voz? Alexandre, o grande. Fale pra gente de quem é essa voz. Eu gostaria muito de saber de quem é essa voz. Deixa eu ouvir direito aqui. Como é que é? Com a minha mãe, é isso, ó. Ô mãe, ô mãe. Com a minha CBO, você é macho, né, mano? Pedro, corta só essa parte. Prometeu B-O, Prometeu B-O, você é macho mesmo. Corta isso aí que eu não vou falar o nome, pode ter certeza. Foi preso hoje pela polícia civil o segundo envolvido na morte de um comerciante no dia 11. 11 de quê? 11 de dezembro do ano passado. Isso foi no bairro Campos do São José, zona leste de São José dos Campos. O primeiro envolvido foi capturado ainda em dezembro. O investigador Alexandre Silva é quem conta esse caso pra gente. Como foi mais esse trabalho? Boa tarde, Alexandre. Oi, Tony. É isso mesmo. Acabamos de prender aqui. Estamos escoltando o rapaz pra delegacia, trabalho de polícia judiciária. Esse rapazinho é a figura como autor de um homicídio que ocorreu em dezembro também, assim como o outro. São dois casos que ocorreram em dezembro. Os dois casos estavam com os autores aí procurados. De manhã a gente prendeu relativo a um homicídio e esse agora também, de dezembro, a gente prendeu ele ali na Zona Norte. Ele, segundo o que ele fala já aqui preliminarmente, ele matou a vítima porque a vítima teria matado o irmão dele. E estaria ameaçando ele também. Essa que é a justificativa, se é que existe uma justificativa pra matar uma pessoa. Como eu disse, nós estamos encaminhando ele pra delegacia e pra apresentar pra autoridade policial para os demais trabalhos de polícia judiciária. Olha, dentro dessa colocação do investigador aí, teve um jornalista que entrevistou uma pessoa e depois fez uma chamada assim. O bandido matou o filho, matou a mãe sem motivo aparente. Pelo amor de Deus, né? Bom, tem aí a caçada? Mostra pra gente aí como foi o trabalho da polícia. E aí, o que vai acontecer no programa? Primeiro falaram que tinha caçada. Solta a caçada aí. No dia de dezembro do ano passado, um rapazinho foi morto em decorrência de disparos de arma de fogo. A investigação apurou que dois são os autores do crime. Eles estavam numa motocicleta e efetivaram tiros na vítima aí porque a vítima estava devendo entorpecente ali no ponto de venda de drogas. Feito isso daí, nós identificamos aí esses autores, foi postulado pela prisão deles. Um já havia sido preso com a arma e com a motocicleta utilizada no crime. E hoje, cumprimos o mandado de prisão temporário aí do segundo autor do crime. Ele vai ser encaminhado pra cadeia de caça-pau. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Polícia, polícia, polícia. Polícia, polícia, polícia. Polícia, polícia. Caso encerrado aí, né? E não foi na zona... Foi na zona leste. Só pra corrigir, não foi na zona norte, foi na zona leste esse trabalho aí. Fechado, pessoal? Parabéns à equipe de homicídios de São José dos Campos, Alexandre, doutor José Henrique de Paula Ramos, o Washington Adame, que o filhinho dele está vendo o programa agora também. Bom, ontem nós divulgamos aqui a resposta da Secretaria de Desenvolvimento Social de São José dos Campos a respeito dos salários atrasados dos funcionários. Hoje, a diretoria da empresa Redford, que presta serviço à Prefeitura, informou por telefone que está repassando nesta sexta-feira os pagamentos atrasados dos funcionários. Então, tomara que isso realmente aconteça, porque sem dinheiro não tem jeito. Saco vazio não para em pé. É a pura realidade. Intervalo. A gente volta já.